Davidson Silva, vez ou outra, costuma pedir um lanche utilizando aplicativo de entrega de comida pela internet. Em um desses momentos, o ajudante de pedreiro viu que a entrega só poderia ser feita caso o pedido custasse um valor mínimo. Sempre tem os pedidos mínimos, no valor de 10, 15 reais, sempre tem, pedindo. Porque às vezes a gente só quer um lanche, não quer o refrigerante e tal, aí tem que adicionar toda vez. E é muito chato, né? Às vezes sim, porque a gente só quer o lanche. Às vezes já tem o refrigerante em casa, aí deixa de pedir, às vezes por conta disso. O repositor de loja Reginaldo Silva já teve que acrescentar itens que não queria para garantir a entrega. Às vezes eu compro uma coisa que simplesmente eu não quero, mas eu tenho que adicionar mais uma coisa a mais, que é para eles darem a taxa do valor acima, entendeu? Por isso. É muito comum aparecer a observação de que a entrega só será feita a partir de um determinado valor. O que muitos não sabem é que esta é uma prática ilegal, como explica o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Caruaru, Jonathan Simões. O fornecedor não pode se negar a atender um pedido do consumidor quando ele tem disponível em estoque aquele demanda que está sendo sugerida para ele pelo consumidor. Então, havendo essa prática de pedido mínimo, é importante que o consumidor saiba que é uma prática totalmente abusiva e que o consumidor tem por direito a exigir a entrega daquele produto independente de pedido mínimo. Em Pernambuco, existe o Código Estadual de Defesa ao Consumidor, que prevê regras mais específicas com relação a entregas a domicílio. Este foi o primeiro código a nível estadual de defesa ao consumidor, criado em 2019. O gerente-geral do PROCON Caruaru, Niverson Moura, explica como o consumidor deve proceder nesses casos. A gente pede para o consumidor tirar print dessa informação de que o pedido mínimo é de X valor e que aquele pedido não vai ser finalizado ou não pode ser finalizado por algum motivo. E aí a gente pede que a denúncia seja realizada. Aqui no nosso WhatsApp, que é o número 983845909, vou repetir, 983845909, através do nosso telefone fixo que é o 37270289 ou até mesmo presencialmente aqui no PROCON e também tem outro canal que é a nossa plataforma digital, que é a plataforma Caruaru Digital, criada pela Prefeitura Municipal de Caruaru no ano passado, onde o consumidor também pode fazer sua denúncia e ela será apurada. Então o PROCON vai notificar esse estabelecimento para que ele apresente esclarecimentos e se ficar confirmado que ele está utilizando esse tipo de prática, ele poderá ser advertido ou se ele continuar com esse tipo de prática, poderá ser inclusive multado pelo PROCON.